MÚSICA 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 Bom, pessoal, continuando com nosso must, festa linda, Aê Vila Mix, mais uma vez, trazendo o Luan Santana em Fortaleza. Como é que está sendo para você estar de volta à cidade? É bom demais, né, cara? Fortaleza sempre me recebeu de uma forma linda. Você teve desde o primeiro show comigo aqui em Fortaleza. E depois de tanto tempo, depois de 12 anos, né? A gente volta sempre. E com o Itu também. Fui em Itu. Foi no DVD, é verdade, cara. Tem dias que eu acordo pensando em você E traçando o segundo vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de ameim Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que é morrido Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sol em nome Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago minha paz por um beijo seu Uma pessoa que eu coloco minha paz por um beijo seu Eu trago minha paz por um beijo seu Você tem doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de hoje o Kenobi Eu trocaria tudo Pra viver aqui Faltou em Salvador nesse último Agora que foi lindo também, viu? Fala um pouquinho desse DVD. Esse DVD foi incrível, cara. Foi um projeto muito audacioso, né? Foi grandioso. Eu acho que Salvador merecia Um projeto assim. A minha carreira Tava na hora de eu fazer um projeto assim E foi tudo como eu imaginava Eu fiquei muito feliz, tô muito feliz Com a repercussão das músicas Acho que deu pras pessoas sentirem o que eu quis passar Isso não tem preço que pague Pra dar um rolê Só um rolê E arrumei uma namorada Já levei ela pra casa Pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Esse coração Agora é morador de rua Ai, ai, ai Tá me indicando amor Na rua Na rua Ai, ai, ai Tá me indicando amor Na rua Na rua E arrumei uma namorada Levei ela pra casa Pra quê? Só pra tentar te esquecer E bem na hora errada Tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua Esse coração Agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém E a culpa é sua